E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões dessa gigantesca TV da Samsung modelo Cristal 4K 2021 aos 7.770 polegadas, galera! É isso mesmo, essa daqui é gigantesca! Então, neste vídeo eu vou mostrar para vocês as principais características, ou tirar da embalagem, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a linha de TVs da Samsung, que é a linha um pouco mais acessível que tanto o pessoal procura saber e se vale a pena ou não. Então, para você não perder nenhum detalhe, fique comigo até no final do vídeo! Muito bem pessoal, vamos então começar aqui apresentando as principais características que está inscritas em volta da embalagem, para vocês terem um pouco mais de noção. Como eu falei para vocês, essa daqui é de 70 polegadas, ela é muito grande, galera! E ela você consegue encontrar de 50, 55, 60, 58 polegadas, 65, 70, 75 polegadas, tem vários tamanhos que você pode estar optando. E olha só, esse modelo é o Cristal, como eu falei para vocês, né? Cristal UHD aos 7.770 polegadas. O Cristal, galera, é o processador da Samsung, processador 4K. Essa TV é 4K. Transforma tudo o que você assiste em resolução próxima ao 4K. Temos aqui cores naturais que aproximam você. Temos aqui a função PC1 TV, que dá para você trabalhar ou aprender de casa. Essa função, galera, é que dá para você estar conectando o seu smartphone, conectando também o seu notebook, ou então computador, via Windows, e também o seu MacBook, que dá para conectar aí e fazer essa TV também como se fosse um monitor. E ela tem Bluetooth, dá para conectar também teclado, mouse, e você utilizar ela como se fosse um gigantesco monitor, né? Aqui abaixo temos a Globoplay, para quem gosta, né? É uma plataforma de streaming da Globo, que traz programação da TV, séries, filmes, enfim. Todo mundo já praticamente já conhece a Globoplay. E não tem só a Globoplay, galera. Assim que eu tirar ela da embalagem e que eu montar essa TV, vou mostrar para vocês que tem vários, como a Netflix, o Abil Max, a Disney Plus, e dá para você estar instalando o aplicativo, qualquer aplicativo, na loja de aplicativos da Samsung nessa TV. E aqui abaixo temos, ela também tem a entrada HDMI, que é apenas um cabo para você estar conectando áudio e vídeo, né? A HDMI é a geração nova de cabos, que não precisa você estar conectando o cabo vermelho, amarelo, branco, aqueles cabos que todo mundo conhece, né? Bom, essas são as principais características, galera. Ah, e aqui está, olha só, 70 polegadas. Bom, agora eu vou tirar ela da caixa, vou montar e mostrar essa belezura aí para vocês. Olha só que bacana, está meio que improvisado aqui, mas é um unboxing, primeiras impressões, só para vocês verem agora ela fora da caixa, que bacana e que linda que essa TV é. Como eu falei para vocês, esse modelo é o A7700. Dentro da caixa, pessoal, ele vem aqui, ó, o manual, vem também o controle, o controle bem fininho, bem compacto. Olha só que bacana, tem várias funções, aqui temos para chamar a Alexa, o Google Assistente ou então a Bixby. E aqui também vem os manuais de instruções, aqui é um adaptadorzinho de antena, né? E veio também o cabo que já conectei na TV, onde você liga na tomada. Aqui na parte de baixo, ele tem um único botão onde você controla aí para ligar a televisão, mudar de canais e também aumentar o volume. E nas laterais, pessoal, aqui vem essa proteção para a hora que você vai retirar a televisão de dentro da caixa, você não apertar a tela, né? Para vir aí a danificar. Bom, galera, o próximo passo é configurar a televisão. Dentro do plástico, juntamente com o manual, vem o controle e vem as pilhas. As pilhas é muito simples, é só você descer a parte de trás aqui, ó, do controle, olha só que sai a capinha para você estar colocando as pilhas para manusear o controle remoto. Bom, lá na TV já está mostrando como que você quer manusear a televisão. Se é via seu smartphone ou via controle remoto. Vamos pelo controle. Próximo passo é para você estar conectando o Wi-Fi na televisão. Lá já mostra lá, ó, se você quer conectar via cabo ou via Wi-Fi. Olha só. Aí já aparece a rede de Wi-Fi lá, já buscou. Aí agora eu vou fazer a conexão, digitar a senha e conectar na TV. Olha só, pessoal. Aí você digita a senha, aperta OK e espera estar conectando. Olha lá, está conectado. Próximo passo, termos condições e política de privacidade que você tem que estar aceitando para seguir para a próxima etapa. Concordar com tudo. OK. Agora vai ter uma atualização nova aí que a Samsung está pedindo para atualizar. Olha só, rapidamente já baixou. O software já está atualizado. Aperta OK. Aqui, pessoal, é uma conta da Samsung. É para quem tem smartphone da Samsung, caso queira utilizar aí a conta, aí vai vir todos os seus aplicativos, algo assim de funções que você utiliza como Samsung Membres, conta da Samsung. Isso aqui é para quem tem um smartphone da Samsung, mas se caso você quiser ignorar, pode estar ignorando. Aí se você quiser ignorar, você vem aqui na parte de baixo, aí passa para a próxima etapa. Aí agora é só você configurar a sua voz. Como ele tem assistente de voz da Alexa, do Google e também da Bixby, aí você pode estar escolhendo, pessoal. Olha só as opções. Deixa eu focar aqui para vocês. Olha lá, a Bixby, a Amazon Alexa e o Google Assistente. Neste caso, pessoal, eu configurei aqui a Alexa. Assim que você escolhe o serviço da Alexa, aparece um QR Code. Aí você tem que apontar a câmera do seu celular e fazer o login da Amazon. Vamos seguir aqui para o próximo passo. Aqui a gente vai ignorar, né? Ali temos a Amazon Prime e o Globoplay. Isso aqui a gente vai para o próximo passo. Aí aqui, galera, tem alguns aplicativos, se caso você quiser adicionar na sua lista, como o Spotify. Temos ali o Samsung Promotion, o Star Plus. Aí aqui abaixo já é alguns aplicativos que já vêm no sistema da TV já instalados. Mas se caso você quiser adicionar, como a Disney Plus, o Abil Max, isso tudo você consegue estar instalando, buscando na loja de aplicativos da TV. Outro detalhe também, pessoal, que aqui também tem o Samsung Internet, caso você queira navegar pela TV, também tem como. Vamos passar aqui para o próximo passo. Salvar. E olha só que lindo, pessoal. Olha a imagem dessa TV. Tem a tecnologia em 4K, mais o HDR, que dá as cores mais vivas. Apertando aqui no botão menu, galera, da TV, ele já aparece ali os aplicativos. Netflix, Amazon Prime, YouTube, Apple TV, Google Play, Telecine, Internet, o assistente da Google, Alexa. Esse aqui são os principais aplicativos que estão instalados na TV. Aí é muito simples para você estar escolhendo. Você vai navegando. A gente já vai fazer o teste aqui no YouTube. Olha só. Para você navegar no YouTube, você pode estar colocando o seu e-mail. Olha lá. Para navegar no YouTube, né? Então, aí no próximo passo, você coloca e-mail e senha. E aí você faz a pesquisa. Você pode estar fazendo a pesquisa via voz. Só você ir lá no microfone. Olha lá. Ou então você pode estar navegando e escrevendo por letras. Agora a gente vai fazer já a demonstração de áudio aqui para vocês, pessoal. Olha só. A gente vai colocar uma música aqui. Vale lembrar que essa TV, ela tem 20 watts de potência, pessoal. Vamos aumentar o volume. Para aumentar é muito simples. Você tem que levantar para cima. Olha só. E se você apertar o botão mais e menos aqui. Deixa eu focar aqui para vocês, pessoal. E se você apertar o botão, ele vai ficar mudo. Olha lá na TV. Você aperta novamente e tira do mudo. Vamos aumentando aqui, galera. Para vocês verem um pouco mais sobre a qualidade. Vale lembrar que os dois alto-falantes da TV ficam na parte de baixo. Olha só, galera. Está no volume máximo, galera. Se quiser sair do YouTube, galera, você pode estar apertando o botão voltar. Olha só. E aí você consegue navegar e estar procurando aí os outros vídeos. É muito simples e prático. Vamos voltar aqui para o menu novamente. Olha só. Aí, se caso você quiser assistir a sua TV normalmente, aqui temos o HDMI, o PC on TV, onde você pode estar conectando o seu smartphone, o seu notebook ou computador via Windows ou então o Mac da Apple. Agora está na TV normal, pessoal. Na TV aberta. Se caso você precisar mudar o Wi-Fi da sua TV, caso você queira conectar em outro Wi-Fi, você vai em configuração, vai ali, ó, em transmissão geral, acessibilidade e aqui temos rede. Aí você vai em rede e faz novamente, colocando e escolhendo aí a rede de Wi-Fi que você quer colocar. É muito simples e prático. Vale lembrar também, pessoal, que essa TV você pode estar conectando via e fazendo o espelhamento pelo seu smartphone. Vamos voltar aqui novamente para o YouTube. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de trás da TV, quais são as entradas que ela tem a oferecer. Na parte de trás da TV, pessoal, aqui temos uma entrada USB, caso você queira colocar um pendrive para ver fotos, né? E temos três aqui entradas HDMI. Logo abaixo é a entrada para você estar utilizando a antena, né? A antena de TV. Aqui ao lado temos uma entrada para se caso você quiser colocar o cabo de internet e não utilizar o tipo Wi-Fi. Aqui nesses pequenos espaços, pessoal, é onde você organiza os cabos. Aqui eu não organizei ainda, mas você pode estar organizando, é muito simples, para ele não ficar os cabos pendurados dessa forma que está. Aí você pode estar colocando o cabo HDMI, aquele cabo também que é o cabo de energia que fica logo um pouquinho à frente. E as entradas na parte de trás são somente essas. Aqui temos também a homologação da Anatel e que o produto foi fabricado no Polo Industrial de Manaus. Abaixo, pessoal, tem esse pequeno adaptador que é onde você organiza os cabos. Caso você queira descer os cabos aqui para baixo e organizar ele também nesse adaptador, nesse pé. Lá do outro lado também tem, olha só, isso aí são os organizadores de cabos também. E os pés, pessoal? Olha aí, ele é muito simples, não precisa você estar parafusando. Na hora que você for colocar os pés na TV, tem que ter muito cuidado para não apertar a tela, né? Quando vocês forem colocar os pés, pessoal. No manual, aconselho é que você coloque em uma mesa, em uma mesa plana, com a tela virada para baixo. Sendo assim, você encaixa os pés, é muito simples. Na hora que você coloca aqui, ele faz um pequeno estalo, né? Que aí mostrou que está encaixado. Vou mostrar aqui para vocês o outro lado, os pés. Os pés aí, ele é bem fixado, não precisa você estar parafusando. E ele tem um ângulo muito bacana, fazendo com que a TV fique bem fixa e segura. Pessoal, o que vocês acharam da TV Samsung Cristal 70 polegadas? A Samsung lançou essa linha de TVs da linha Cristal desde as 50 polegadas. Você consegue achar em 55, 58, 60, 68 polegadas, 70, 75. Para você estar optando em qual que melhor adapta na sua sala. Essa daqui é bem grande, porque a sala aqui é bem grandona também. Então, por isso que eu escolhi essa bem grandona, para poder dar um ar de cinema, né? E sobre o som da TV, pessoal, como vocês viram, são 20 watts de potência. Para quem gosta de um pouquinho mais de potência, você pode estar comprando um Mini System. Tem um daqui que eu fiz a análise recentemente, que é o da Pulse. A Pulse Mini System SP700. Para quem quiser estar conhecendo e ver na análise, vou deixar o link na descrição. É um ótimo Mini System com uma qualidade incrível, com qualidade sonora muito boa. A Pulse tem uma linha de Mini System com um preço muito acessível e com uma qualidade show de bola. Bom, pessoal, este foi o unboxing Primeiras Impressões da TV da Samsung. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder. Críticas, sugestões e elogios são bem-vindos também. Deixe nos comentários abaixo. Te convido também a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. E para quem quiser estar conhecendo também a outra TV que eu já fiz a análise, que é da Samsung, a de 50 polegadas, TOO 8000, vou deixar os links na descrição também. Esse modelo é o de 2020 e é de 50 polegadas. Ela está até com o preço mais acessível. Se você quiser conhecer mais sobre esse modelo também, acesse o link na descrição. Beleza? Obrigado por ter ficado até agora. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí